Aqui ó, tá bem aqui embaixo de mim, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir Olha aí, tá vindo atrás, me viu, me viu, tá bem aqui ó Marcos, tá bem aqui ó Aí, aí Tucula Ei galera Aqui o bicho Olha a varinha, olha a varinha, olha a varinha Eita, volta, volta Já passou ali nos tocos, tá no lida A soltura do azulão aí ó Encosta aqui, mostra bem pertinho aqui os detalhes do bicho Olha só Esse é o Ciclopiquitito Ih, tá vai Mais um carinhozinho do parceiro Marcos Foi pra vida Tá louco, né Valeu, Adson Valeu, professor